Então, estou muito feliz de estar aqui, falar que inteligência artificial é um tema que eu adoro, acho que vai para vocês, trabalho há muitos anos com isso, ainda mais fazer esses exercícios de reflexão de como essa tecnologia vai transformar, já está transformando uma verdade na nossa sociedade. Eu acho que é o momento perfeito de falar sobre isso, porque a gente está num momento muito interessante, de grandes mudanças, com o político, social, cultural, tecnológico, muitas oportunidades, muitas startups surgindo na área da inteligência artificial, muitos projetos de pesquisa, mundo afora, fazendo coisas incríveis, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas semana passada, uma inteligência artificial conseguiu diagnosticar câncer de pele tão bem quanto dermatologista certificados nos Estados Unidos, então isso foi o resultado da semana passada, acabou de ser divulgado, Então, são várias e várias breakthroughs, coisas disruptivas acontecendo, praticamente eu que acompanho muitos canais, muitas notícias, não tem uma semana sequer que passe, que eu não veja um algoritmo sendo publicado, um resultado afirmando que um algoritmo de inteligência artificial superou ou igualou o desempenho humano em alguma tarefa específica. Então é um pouco disso que a gente vai falar, e eu deixo esse convite já para vocês se engajarem, tá? Então, vamos lá, deixa eu ver se está pegando aqui. Perfeito. Então, um pouco de delay aqui, mas vamos lá. Então eu queria começar para colocar, deixar todo mundo na mesma página, de repente quem não trabalha com o televisor oficial, quem nunca ouviu falar ou só conhece com o meio de filmes, então eu queria trazer logo uma definição, porque vai ser útil, a gente vai ter que estar com esse conceito ao longo de toda a apresentação. Então, o que é que é e há? Então eu trouxe aqui a definição de dois gênios, pesquisadores da inteligência artificial, o Peter Norvig e Stuart Russell, o Peter Norvig, ele é apólico-diretor de engenharia do Google, e os dois são coautores de um dos livros mais populares de influência da inteligência artificial no mundo. Então eles trouxeram essa definição, então IA é um termo usado para designar a construção de máquinas que realizam funções que requerem inteligência quando realizadas por seres humanos. Então veja que é uma definição muito vinculada ou que se entende por inteligência humana, então a gente não tem uma definição formal do que a inteligência, existem várias perspectivas, mas só para contextualizar e deixar par o que está acontecendo aqui. E além disso, a IA envolve a automação de tomada de decisão. Então isso é uma tendência que está acontecendo no mundo. Eu ouvi falar esses dias aqui no Brasil que tem uma competição de startups, organizada até pela Telefônica, em que o vencedor, ou seja, a startup que apresentou o modelo de negócio vencedor foi escolhido puramente 100% por um algoritmo. Então você entrou lá o tempo de experiência do empreendedor, vários dados do modelo de negócios, foi feito um tipo de análise e o vencedor foi integrado por um algoritmo. Então é uma tendência. Cada vez mais decisões importantes para a nossa vida têm sido confiadas em algoritmos. Ninguém coloca dinheiro em uma coisa, porque investir em uma startup é arriscado, sem confiar, sem que o sistema de inteligência artificial fosse confiado. Então tem algo acontecendo, não há uma tendência no mundo. Então, deixa eu voltar aqui. Que tipo de inteligência artificial existe? Está com um pequeno bebeiro que eu vejo aqui. Deixa eu ver se a gente... Esse é o sinal. Tá. Eu acho que eu estou tentando voltar e está... Amigão, você pode voltar aos slides, não está... O barulho funcionar. Volta só mais um pouquinho. Isso aí. Obrigadão. Vamos ver se vai ajeitar ao longo. Mas é o seguinte. Então que tipo de IA existe? Então ainda o Peter Norvig e o Stuart Russell, eles trouxeram essas quatro categorias, são objetivas que um pesquisador, um projetista de inteligência artificial, podem ter em mente ao projetar o sistema inteligente. Então o primeiro é o conceito de sistemas que pensam racionalmente, o segundo, sistemas que agem racionalmente. Então vejam que há uma distinção entre pensar e agir. Pensar envolve tarefas puramente intelectuais, como jogar xadrez, por exemplo. Agir significa atuar no mundo. Então seria o equivalente de você construir um braço ou um robótico que consegue literalmente pegar a peça do xadrez e envolver para uma outra casa, independentemente de como essa peça possa estar disposta. Ela pode estar disposta de muitas formas. E quem acha que foi o mais difícil? Ganhar do campeão mundial de xadrez ou mexer uma peça de um canto para o outro tabuleiro. Quem acha que é a primeira opção? Levanta a mão. Olha aí, o pessoal está esperto. Quem acha a segunda? Todo mundo aí no meu bem, o Nick levantou e foi no forno da segunda. Mas é isso mesmo. Então agir no mundo real é muito mais difícil. Envolve incertezas, atuações incertas, etc. Então é mais difícil você conseguir construir um braço ou um robótico que mexe em uma peça de um canto para o outro ou um tabuleiro tão bem quanto uma criança de 5 anos faria do que você construir um algoritmo e conseguir derrotar o controle ou um negócio de xadrez. Isso é algo interessante de se pensar. E a outra categorização são sistemas que pensam como humanos. E aqui é uma distinção entre pensar como humano e pensar racionalmente. Isso não quer dizer que não haja humanos que sejam racionais. Tem alguns deles que são racionais. Eu acho que isso é racional, mas nem sempre a gente é racional. E aqui, desse lado, a gente poderia... Opa, você pode voltar, por favor? Definitivamente eu vou pedir para você passar para mim. Porque às vezes eu pego e passo a um monte. Então volta só mais um, por favor? Ok. E aqui é o que a gente tem hoje, que é o chamado de Narrow AI ou de ar restrita, que são programas de computadores e inteligência que são aplicados a um único domínio. Então um exemplo clássico é o próprio Deep Blue, que derrotou o Gasparo dos anos 90. Você não consegue pegar o programa do Deep Blue e colocar ele para jogar um jogo. Não funciona, porque toda aquela base de conhecimento que ele tem é específica do jogo de xadrez. Então não adianta. Você joga fora e só sai para o jogo de xadrez. Já do lado direito, não. É o futuro. É a General AI, ou seja, a IA geral. Então, os seres humanos conseguem realizar tarefas distintas em diferentes domínios. Você consegue fazer até multitasking de tarefas. Tem gente que isso não segue. Eu não consigo. Mas isso é o futuro que a gente quer vislumbrar. Próximo slide, por favor. Então agora eu vou falar para vocês, dado que todo mundo está na mesma página, tem mais ou menos o QIA, eu vou falar para vocês três princípios que estão permeando os grandes breakthroughs que têm acontecido no mundo. Todas essas coisas que vocês estão ouvindo falar, alguns desses princípios, que é que está por trás disso tudo. Então, próximo, por favor. Estão aqui em questão dos blocos construtivos. Então, é uma forma de entender. Existem muito mais elementos. Mas eu trouxe alguns dos principais. Então, começando pela parte interna, a parte de aprendizado, que é essencial. Então, programas de computador que precisam aprender com a experiência, interagindo com o mundo, melhorando o seu disciplinamento de literatura, isso é chamado de aprendizado macro. A segunda camada é a camada da auto-organização, que é um princípio poderosíssimo, para que um programa de computador consiga resolver problemas de forma criativa, não necessariamente baseado na experiência ou em forma inovadora. E a terceira camada é a parte do raciocínio. Envolve a interação da máquina com o homem. Então, envolve o processamento de linguagem natural, envolve também o processamento simbólico, bastante... de uma forma bastante lógica de processar o que está acontecendo, para que você possa planejar ações no mundo. Então, o próximo que falou, isso daqui eu trago quatro elementos que são essenciais, uma aquela construção do futuro rumo ao gênero AI, isso é o que eu tento fazer na Ericsson, eu tento fazer desde que eu comecei a utilizar a inteligência artificial, esses quatro elementos. Então, o sistema, sob o meu ponto de vista, ele tem que ser antecipatório, eu estava vindo para cá, eu não conheço em São Paulo hoje, e deu tudo errado. Eu peguei em um hotel que eu não conhecia direito o caminho, e o Waze me levou por esses caminhos muito esquisitos, peguei uma tempestade, comecei a ficar nervoso, eu pensei, poxa, mas será que eu vim me atrasar para a palestra? Eu como sou idiota. E, bom, seria ótimo que o Waze conseguisse antecipar que o meu objetivo é chegar em uma palestra, não me atrasar para estar lá, e conseguisse me avisar, olha, Carlos, é melhor você sair mais cedo, você não conhece São Paulo. E eu também não sou tão bom em navegar no mapa de São Paulo, eu vou fazer você navegar por caminho se você vai terminar se atrasando, e foi o que aconteceu. O Waze me mandou por uns caminhos muito complicados. Então, antecipação, flexibilidade, ou seja, você gostaria de garantir que um sistema, ele não se comprometa num único curso rígido de ação, você gostaria de ter a possibilidade de adaptar esse sistema a novos contextos. Autossustentabilidade, isso daí é importantíssimo, você gostaria que o sistema, ele mantivesse o seu valor no curto prazo sem comprometer o valor dele no longo prazo, não adianta você queimar toda a sua energia agora numa tarefa e acabar sem energia para os estados finais da tarefa e não conseguir completar a tarefa. Então, a gente tem que inventar formas de conseguir fazer sistemas que se comportem dessa maneira. E autonomia, que é o santo grau da inteligência artificial, é realmente você ter sistemas que trabalham sem necessidade de quantidade de supervisão humana. Próximo slide. Então, eu vou explicar um pouco desses três, desses três blocos com skills, aprendizado, autonorabilização do nosso símbolo, começando pelo aprendizado de máquina. Isso daqui é um slide do Jeff Dean da Google Research. Alguém aqui já ouviu falar de redes neurais? Levanta a mão. Olha só que maravilha. Todo mundo está na boca de todo mundo. Redes neurais são modelos inspirados na forma como o cérebro humano funciona, mais especificamente, muito inspirados do nosso córtex visual. Então, você tem modelos de neurônios artificiais que respondem estímulos a serem apresentados aos píxulos de uma imagem e esses estímulos são processados de uma forma biologicamente causida, simulados por modelos matemáticos e rodados em um programa de computador. E esses neurônios produzem saídas, produzem sinais que se propagam para múltiplas e múltiplas camadas à frente de outros neurônios artificiais. E o resultado é que em algumas camadas, você quando roda alguns algoritmos para ter esses modelos, você nota que algumas camadas se especializam em aprender a identificar traços geométricos, por exemplo, se você estiver tentando distribuir um gato ou um cachorro, então consegue detectar uma linha reta, talvez para reconhecer, sei lá, o rabo, alguma parte, um cúmulo. Em outras camadas, você começa a ver neurônios, muitos neurônios especializados em reconhecer o rabo, a pata, o corpo, a cauda, a orelha, em outras camadas, até raças de cachorros, de cães, de gatos, de gatos. Então você vê que é um processo auto-organizado também, que acontece no momento dessas regionais. E em 2012, esse tipo de modelo conseguiu superar a habilidade dos melhores seres humanos de reconhecer, por exemplo, semáforos de trânsito, que vai ser super essencial em desenvolvimento de tecnologias de carros autônomos. Então, você para para pensar uma tecnologia que tem menos de 70 anos na rede de neurais, já conseguiu superar o desempenho de uma máquina biológica que levou milhões de anos para ser construída por meio de progressos evolutivos. A gente sabe muito bem que nós somos exímios em conhecedores faciais. Um bebê, ele conseguiria conhecer a mãe em diversas situações rapidamente. E hoje, um programa de computador baseado em redes neurais faz isso menor do que nenhum. Então, é fantástico a gente consegue realizar isso. Próximo slide, por favor. O outro é o princípio da auto-organização. Então, não está dando para ver muito bem por causa da iluminação, mas aqui você tem um cardume de peixe biológico, então pesquisadores de água se inspiram na natureza e conseguem modelar o comportamento em peixe isoladamente e não ser muito inteligente. Mas quando ele se junta em um grupo de cardumes, seguindo regras muito simples, como, por exemplo, manter uma certa distância para os peixes vizinhos e seguir outros peixes, você tem um comportamento emergente que torna a robustez do cardume muito maior contra predadores. Então, se um tubarão tentar abocanhar esse cardume, ele vai ficar confuso e todo mundo maximiza suas chances de sobrevivência. Então, aqui do lado direito, você está vendo um programa de computador utilizando inteligência artificial. Cada elemento desse aglomerado utiliza regras bem parecidas com o que os peixes utilizam, por exemplo, e você tem no agregado esse comportamento completamente imprevisível. Eu garanto para vocês que o projetista de inteligência artificial que programou esse ser simulado em computador não tinha a mínima ideia de que tipo de movimentos e trajetórias ele seria fazer. Então, isso é muito interessante. É um outro princípio que está por trás da auto-organização. Próximo, vai, você está pronto? Então, aqui, ainda dentro da auto-organização, eu trouxe aqui um exemplo de evolução artificial que pode ser feita no computador. Então, é um tema que eu também tenho trabalhado desde a autoação, continuo trabalhando na Ericsson, inclusive. Então, a gente consegue se inspirar na evolução da Aviriana, estudar formas que genes biológicos se preparam, operadores de cruzamento, alimentação, biológicos, e simular processos computacionais que mapeiam esse comportamento biológico para um processo simulado e a gente consegue evoluir programas como esse, colocar um robô todo esquisito no ambiente 3D simulado em que a gente não tem um programa de computador para conseguir controlar o passo desse robô, mas a gente evolui programas. Então, é uma evolução, uma competição natural de programas e o que acaba após várias gerações emergindo, é um programa que a gente não teria a mínima condição mais ou mais descrevê-lo, mas o computador descobre simulando a evolução e é fantástico. Então, próximo slide. E aqui é o raciocínio, é o outro bloco e esse não está muito bem desenvolvido comercialmente, então, não sei, quem conhece esse exemplo aqui da Microsoft que eu ouvi falar, o Tai, ah, a verdade é a T, não sei pronunciar, mas o chatbot que a Microsoft durou há algum tempo e que foi um desastre, milhões de pessoas começaram a tentar interagir com esse sistema e fazer um monte de xingamento e acabou saindo coisas desse tipo que nenhum ser humano sério diria isso, mas uma inteligência artificial diria, só a inteligência artificial que tem defeitos, claro, mas a gente vai ter que comer muito feijão para realmente ter ainda raciocínio simbólico, lógico, em idade natural no nível que as redes generais estão. Mas eu vou mostrar para vocês mais à frente da palestra que esse dia vai chegar. Então, próximo slide, por favor. Agora, a gente vai falar de três fatores que habilitam a inteligência artificial que é muito importante vocês terem em mente para vocês conseguirem entender para onde as coisas estão caminhando no futuro da IA. Por favor. Os três habilitadores são dados, algoritmos e computação de alto desempenho. Então, hoje tem se falado que dados é o novo petróleo no mundo, porque é valiosíssimo. Algoritmos, se dado é o petróleo, é o combustível, algoritmos, certamente, é o motor. E os computadores são as carcaças que complementam a tecnologia para que toda a parte eletrônica para que o carro consiga bater com uma pingueira aqui, chovendo muito, para que os carros consigam andar. Então, só fazer uma analogia. Próximo slide. Então, começando agora os dados, isso daqui... Chovendo mesmo, deixa eu falar. Então, isso daqui são dados estimados da Ericsson, que a Ericsson liberou num relatório em 2016. Isso daqui é o crescimento de tráfego móvel por mês em 2016. Em dezembro, chegou a um tempo de 8.5 exabytes. Quanto é que tem o HD de vocês? Feras? Sim. Beta, ESA, é uma coisa fantástica por mês só em dados móveis. Então, cerca de 2 milhões e meio de novas assinaturas de celular são realizadas por mês no mundo e todos esses... Toda a nossa vida está sendo digitalizada, tudo o que acontece a gente está colocando na internet da nuvem. Isso é um prato cheio porque nesses dados há muito conhecimento para ser composto para que o sistema de inteligência artificial consiga ser melhorado. Nesse gráfico daqui é uma previsão que a Erikson está fazendo para 2022. A Erikson está prevendo um aumento de voluminidade gerados por mês para 69 exabytes. Então, sei lá, aproximadamente em nove vezes mais. Um aumento fantástico em cinco anos. Próximo, por favor. Computação. Todo mundo conhece a Lady Moore, provavelmente. Se vocês conhecem redes neurais, então, seguramente, vocês conhecem a Lady Moore. Da Intel, lá na década de 60, uma lei de mercado, ele percebeu essa tendência dos computadores dobrarem a sua eficiência em termos de número de operações por segundo a um custo fixo de mil dólares. Isso vem dobrando a cada 18 meses, aproximadamente, e essa tendência continua. Tem gente que está com a mitagem desacelerando, mas tem muita coisa nova vindo por aí para fazer com que a Lady Moore continue. E o interessante dessa reflexão é que se a gente extrapolar essa mesma tendência, por volta de 2020, a gente está chegando lá, você vai comprar o teu próximo smartphone em 2020, porque você vai pagar mil dólares por ele, ele vai ter poder computacional suficiente para simular todas as conexões do cérebro humano. Então, esse cálculo já foi feito e é isso mesmo, vocês estão ouvindo. Em 2040, se a tendência continuar, o smartphone de mil dólares vai ter a capacidade computacional suficiente para simular o cérebro humano de 7 bilhões de pessoas em toda a nossa humana. Então, quando você junta esse avalanche de dados com esse poder todo computacional com algoritmos inteligentes para processar esses dados, não é que vocês imaginem o que vai acontecer. Eu não sei. Deixo esse exercício para vocês. Então, próximo slide, por favor. E o terceiro é o fato habilitador, como eu já falei, os algoritmos. Então, isso daqui é um modelo, uma arquitetura de redes neurais profundas. Cada caixinha dessa é literalmente uma tese de doutorado. Então, levou cerca de 5, 6 anos de gente muito dedicada e se esforçando para fazer isso acontecer e são módulos que imitam processos cognitivos em computador. E essa tendência está acontecendo de integrar conhecimento de vários grupos de pesquisa na academia para criar novas arquiteturas de inteligência para a resolução do problema. Esses 3 fatores são muito importantes e tem funcionado aí a pra frente. O próximo, por favor. Então, agora eu vou apresentar para vocês 5 desempenhos super-humanos. Vou tomar um cuidado aqui. E é isso que vocês ouviram falar mesmo. São super-humanos mesmo. E eu vou apresentar apenas 5 exemplos. São números e números e números. Eu estava tentando compilar todos esses exemplos antes da palestra e eu desisti. Eu parei de contá-lo porque é muita coisa que está acontecendo. Então, o primeiro é um pouco mais antigo, pouca gente conhece. É de 2010, uma pesquisa publicada na área de robôs cirúrgicos. Essa pesquisa reportou que uma inteligência artificial foi capaz de planejar os movimentos de um braço robótico para uma operação complexa de estrutura envolvendo coordenação precisa com as duas mãos fazendo uma espécie de 8, 9 em procedimentos cirúrgicos 7 a 10 vezes mais rápido que os melhores resultados dos cirurgiões humanos testados. E com muito mais precisão e mais suavidade. Então, é algo para vocês processarem, absorverem e refletirem o caso. Próximo slide. Segundo desempenho super-humano recente, 2015, essas máquinas estão começando a passar em testes de QI e superar a maioria dos humanos. Então, nesse caso, se você for reportado, níveis de inteligência comparados aos participantes humanos com diploma de mestrado naqueles testezinhos verbais para você ler uma história e deduzir, fazer um encadeamento lógico, etc, etc. Então, pessoas com nível de mestrado mestrado é uma coisa que exige muito, né, de interpretação em texto. Geralmente, pessoas têm um nível bom, assim, nesses testes e é um desempenho disparado. Então, semana passada, não sei se vocês ouviram falar, mas um outro programa inteligente artificial, usando deep neuromestros, também redes de áreas profundas, conseguiu esperar sair de 75% da população americana em teste visual. Aqueles testes tem um monte de triângulo, ciclo, o que é que vem depois da sequência, ou isso está relacionado com o que, eu não entendo nada daquilo, é dificílimo. Bom, a inteligência artificial já entende e já se espera 35% da população humana. Isso foi semana passada, está acontecendo hoje. Próximo slide. Transcrição de conversas em outubro de 2016, em poucos meses, lá, o time de pesquisa da Microsoft liberou um resultado de reconhecimento de voz, então foi reportado paridade e equivalência do desempenho humano na transcrição de conversas faladas de tópicos gerais. Então, pessoas conversando sobre qualquer coisa, ali de fundo, a inteligência artificial consegue transformar aquela conversa em texto. E também, quanto pessoas profissionais que fazem transcrição profissional. Ou seja, nos próximos anos o seu smartphone você não vai precisar mais digitar mensagem, daqui a pouco ele vai receber uma atualização e a interação de voz máquina vai explodir as próximas vezes. É uma grande oportunidade de negócio e de desenvolvimento também. Próximo favor. Aqui muita gente talvez ouviu falar. Quem gosta de Atari aqui? Quem já jogou? Não preciso entregar a idade de ninguém. Eu já joguei, joguei muito Atari. 2015, a startup britânica DeepMind, comprada pelo Google mais ou menos na mesma época, liberou um paper que foi capa da Nature a principal revista científica do mundo pela primeira vez na história Ciência da Computação emplacou a capa da Nature. Então, parabéns para todos nós e foi reportado um algoritmo que em poucas horas de treinamento você colocava uma câmera na frente de um computador que emulava todos esses jogos e o programa não sabia mais nada não sabia isso é um adversário isso é uma corda você pode usar a corda para pular e se segurar para outro lado não, não foi dito nada disso dezenas e dezenas de jogos o mesmo algoritmo o mesmo programa de computador conseguiu em poucas horas de treinamento jogando identificar aquilo que era necessário para fazer no controle seja lá o que for para aumentar o score e ele bateu vários gamers profissionais em 49 dos jogos da TAM isso foi capa da Nature próximo slide a mesma empresa em 2000 eu errei aqui a referência não é só a referência mas em 2016 todo mundo talvez ouviu falar do campeão mundial de gol sendo derrotado um dos maiores assessores da história do esporte um jogo que não é muito popular aqui no ocidente mas os orientais ficavam super empolgados é um jogo em ordem de grandeza mais complexo mais difícil que é o xadrez xadrez é fichinha para gol e utilizando um sistema muito parecido desse que jogou o Atari eles conseguiram ganhar do campeão aliás no finalzinho do ano passado eles secretamente inscreveram um programa chamado AlphaGo para jogar contra todos os melhores mais brilhanteados ele ganhou 18 partidas seguidas a comunidade começou mas quem é esse cara misterioso está vendo todo mundo deve ser um programa de computador e ele teve 18 vitórias seguidas até que ele empatou porque o adversário dele está aí na inteligência do Atari então assim já não tem mais graça pelo pensamento e planejamento estratégico a inteligência artificial já está prestes a superar em muito os melhores estrategistas humanos em várias áreas do conhecimento da bossa então agora eu vou passar seis tendências que são coisas que ninguém está falando muito mas são coisas que vocês precisam acompanhar porque é algo que daqui a 15, 20 anos vai começar a explodir e quem quiser estudar essas coisas agora vai estar em muita vontade no futuro a primeira delas que eu provou é a virtualização de Google então isso daqui é um arquivo muito interessante isso daqui é uma pessoa com um smartphone ou um tablet ele está dentro de casa levanta começa a filmar a casa inteira e o interessante é que imagem de vídeo é 2D você não tem informação de profundidade ali você não tem informação de textura e você tem agora um programa de inteligência artificial também usando redes neurais profundas que consegue criar e inferir e prever a textura prever e colocar isso em modelos 3D então você imagina daqui a 5 anos você filmando você tem uma loja você filma toda a sua loja em 3 minutos você tem um modelo 3D da tua loja você pega coloca isso na nuvem coloca um headset de realidade virtual chama o primeiro cliente pra tua loja em menos de sei lá 10 minutos que ela acabou de inaugurar e já corte a tua loja de 3D nessa realidade virtual ou melhor ainda quem sabe um atendente um vendedor de inteligência artificial um avatar virtual nesse ambiente então todos os nossos ambientes tudo em nossa volta está sendo virtualizado e isso é um prato cheio e isso é ainda mais o desenvolvimento da IA o próximo, por favor isso daqui é uma outra tendência que eu estou apresentando são seis a segunda são atuadores inteligentes todo mundo está falando de internet das coisas vocês ainda não viram nada então hoje quando se fala de internet das coisas a gente fala de sistemas basicamente passivos de monitoramento mas ninguém fala de inteligência na atuação a computação embarcada aquela lei de muro ali que eu falei que daqui a algum tempo uma placa de computador embarcado você vai conseguir simular o cérebro humano vai tornar objetos inteligentes então isso é um exemplo muito interessante da República Tcheca um projeto de pesquisa em que eles pegaram esse cubo e colocaram turbinas e um sistema um algoritmo de controle de ar processando em tempo real evitando vibrações e evitando cair se equilibrando na quina isso é incrível isso não parece real parece ficção científica é real graças à inteligência artificial no futuro é uma tendência dos objetos que a gente interage ser inteligente terceira tendência inteligência analógica está todo mundo falando do digital vamos virtualizar eu mesmo falei isso eu sou ocupado também mas o mundo físico é analógico a gente já consegue discretizar o mundo físico a menos que a mecânica quântica seja a teoria última de um universo necessário de detalhes então uma tendência que eu trouxe aqui para vocês é o projeto de novos materiais você pega um material de um laboratório de MIT você projeta juntas exatamente nas condições corretas uso do material correto para que com pequenas interações com o ser humano ou com o outro ambiente esse objeto consiga se deformar de uma maneira desejada literalmente a gente está programando a realidade física dos materiais básicos e no futuro você vai ter ambientes se adaptando a sua presença e coisas acontecendo em uma inteligência realmente distribuída pelo mundo físico próximo quarta tendência auto tudo asterisco everything então auto autogura automodificação autoadaptação esse daqui é um robô de um pesquisador famoso eu vi que são lá nos Estados Unidos ele é biologicamente inspirado ele tem quatro partes esses movimentos que vocês estão vendo eles não foram programados por ninguém muita gente fala mas a IA só faz aquilo que a gente programar não eu mostrei a auto organização para vocês e aqui esse princípio é utilizado então o algoritmo que vai daí é um algoritmo que simplesmente diz olha robô se auto conhece então olha eu não sei quantas partes eu tenho eu tenho quatro cinco partes três partes quais são as dimensões do meu corpo esse robô ele acorda por isso que ele fica fazendo esses exercícios aí de alugamento e ele vai mudando hipóteses experimentando a sua atuação no mundo e de acordo com a física ah se eu fizer isso eu caio mais para a direita aqui o perfeitivo ele vai aprendendo a andar a interagir e a estimar como é que ele enxerga o seu próprio corpo essa é uma tendência que está acontecendo no mundo quinta tendência general AI vocês já viram os resultados da DeepMind isso daqui é uma visão particular minha são elementos eu durante o meu doutorado eu trabalhei um pouco com o gênero AI e a tentativa de fazer com o gênero AI